E quem faz parte do terceiro grupo é o... Eu sou o único do grupo que ainda não me dei a voz, logo nos agudos, claro que nos destaco toda a gente, eles destacam-se nos graves e eu destaco-nos nos agudos. Ora, eu estava a ajudar o Pedro no ensaio porque como o conceito de banda é grupo, portanto nós somos quatro, nós temos que trabalhar os quatro e não individualmente, não é estar um a solar, não preocupar sequer com a pessoa que está ao lado, não, não é por aí. Nós estamos a trabalhar muito bem, estamos a ajudar muito uns aos outros e isso é muito bom. Vai dar um resultado final bom, eu penso que sim. Fiquei com um bom grupo e acho que vai correr bem a audição. Muito bem. Acho que está muito bem. Obrigada. Acho que está muito bem, acho que não tenho assim grandes conselhos para te dar. O que o pianista disse significa que acho que estou bem em relação ao resto do grupo, que não é preciso nem cantar mais alto nem mais baixo e que estou dentro do tom. André, precisas de puxar um bocadinho mais a voz para fora, está bom? Já estive a resolver isso com os meus colegas, eles ajudaram-me e penso que vai correr muito melhor agora. Tens de ter muito cuidado com a afinação, ok? Principalmente nas entradas. Ouvir a nota, a primeira nota de entrada é fundamental. A partir daí... Ok, obrigado. Eu não conseguia ouvir a minha voz quando estava a cantar, mas acho que agora, com a ajuda dos meus parceiros da banda, acho que vou conseguir e acho que vai correr tudo bem. Também não tenho grande coisa para te dizer, acho que está bem. Só preciso, se calhar, um bocado mais de projeção de voz. Está bom? Ok, obrigado. A observação que tenho a partir daí é que, sim, realmente está um bocado tenso. Agora estou a pensar em projetar um bocado mais, claro. Nas oportunidades que tiver, há que melhorar. Os meus colegas têm uma boa voz, acho que nós vamos conseguir. Não estou nervoso, estou mais ansioso e acho que estou sem demonstrar aquilo que valo e acho que vai correr bem. Estou a sentir muita adrenalina e muita vontade, muita garra, muita vontade mesmo.